Quando você tem uma empresa, você tem que equilibrar quatro áreas da sua empresa. Para você criar uma máquina de vendas, você tem que equilibrar quatro áreas da sua empresa. Quantas áreas? Quatro, ok? Que áreas são essas? Primeiro é a área de marketing. A área de marketing significa gerar oportunidades de venda. Depois você tem que também equilibrar a sua área comercial, que é transformar as oportunidades em vendas. Você tem que equilibrar a sua área de operação. Operacional. O que é a área operacional? É a entrega. É a entrega, quer dizer, são as pessoas, é você, de fato, fazer funcionar. E você tem que equilibrar a sua área financeira, ok? Então a área de marketing gera as oportunidades, quer dizer, visitas na loja, telefonemas na clínica, gente entrando no seu site, gente pedindo orçamento na sua gráfica, gente te chamando no Telegram, etc. Então isso é a área de marketing que gera as oportunidades. A área comercial transforma oportunidades em vendas, que uma oportunidade não é uma venda, uma oportunidade é uma levantada de mão, como a gente fala, que é, ei, ligue para mim, fale para o teu vendedor ligar para mim, ou então estou aqui no balcão da sua loja. Então isso é a área comercial que transforma isso em vendas. A área operacional são as pessoas. É a tua operação, pessoas e processos. É a tua operação. E olha, a financeira é o dinheiro. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes o que acontece é que as empresas, elas não equilibram essas áreas. Então o que acontece é, você tem muitas oportunidades sendo geradas, porque marketing é só botar dinheiro em anúncio, e aí você gera muita oportunidade. Só que a tua área comercial é fraca, você não tem gente suficiente para atender aquelas oportunidades. E daí o que acontece é que você não gera uma máquina de vendas, porque você perde todo esse dinheiro que você investiu em marketing e que o comercial não deu conta, ok? Então, só que pode ser o contrário também, né? Você tem um comercial muito agressivo, o teu comercial tem uma equipe de vendas espetacular, mas você não gera leads o suficiente, não gera visitos o suficiente para eles. Então o que acontece é que você também perde parte do seu dinheiro em ficar pagando o vendedor sem ter ninguém para ele atender, ok? Então isso é uma coisa. Então agora você já entendeu que o jogo está no equilíbrio. Então você pode ter um marketing agressivo, ou seja, gerar muitas oportunidades, um comercial ajustado para o marketing, quer dizer, você conseguir ter a conversão das oportunidades em negócios, só que você tem que ter uma operação, ou seja, pessoas e processos que deem conta disso. Algumas vezes a empresa tem uma operação fraca. Não é o que acontece? Você perde toda essa venda, tudo isso que você teve aqui e o que você teve aqui, você perde por conta de uma operação fraca, ou seja, insatisfação de consumidor. Então não adianta você construir uma máquina de vendas, vender muito, se a tua operação não dá conta da quantidade de vendas que você faz. Então a gente sempre equilibra, ou seja, o operacional também tem que estar de acordo com as vendas que você faz. E o financeiro? O que acontece muitas vezes? Presta muita atenção nisso. Você tem um marketing agressivo, você gera muitas levantadas de mão, que a gente fala, que é uma pessoa falando, ei, ligue para mim, ei, estou aqui no seu balcão esperando o vendedor. Você gera muitas vendas, então o teu comercial, ele gera muita venda, a tua operação entrega, você tem bastante gente aqui no operacional para entregar, você tem equipe aqui para entregar, só que você compra matéria-prima, você compra produtos, você contrata gente e paga à vista, mas você recebe parcelado. E aí quando você recebe parcelado, o que acontece? Você tem uma coisa chamada descasamento do fluxo de caixa. Quer dizer, você paga os produtos que você vai revender, você paga à vista e daí o que acontece? Você recebe em 12 vezes do teu cliente e com isso você acaba recebendo parcelado, mas pagando à vista. O teu financeiro fica fraco e daí tudo o que você construiu dura no curto prazo, porque daqui a três meses você já não tem mais dinheiro para você financiar a tua operação, você perde o capital de giro, porque você está vendendo demais para um financeiro fraco. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Descasamento de fluxo de caixa? Fala aqui, fala eu aqui se você sabe do que eu estou falando. O teu financeiro fraco frente a uma empresa crescendo. Fala eu aqui. Deixa eu ver, quem que sabe do que eu estou falando aqui? Uma outra coisa aqui, bem lembrado aqui, bem lembrado. Para quem já conhece os meus workshops, para quem já conhece, para quem já participou, sabe que quando você perde alguma parte do workshop, na verdade você não perde o conteúdo. Você perde o quê? Fala para mim. O que você perde quando você perde uma parte do conteúdo do workshop? Não é o conteúdo que você perde, você perde dinheiro. Você perde dinheiro, porque esse workshop aqui é para ajudar você a fazer mais dinheiro com a empresa que você já tem. Não é para você montar uma outra empresa, criar um outro negócio, não, esquece isso. É para você fazer mais dinheiro com a empresa que você tem. Cada parte desse conteúdo aqui é ouro. A gente programa, a gente planeja isso aqui com muito carinho, com muito cuidado. Então, olha só, vamos voltar aqui. Então, o teu financeiro, para você criar uma máquina de vendas, ele não pode ser fraco. Ele tem que ser, na realidade, o mais forte de todos. Senão, você não cria uma máquina de vendas. Vai por mim. Por quê, Conrado? Porque para você conseguir gerar oportunidades no marketing, você tem que investir dinheiro do financeiro. Se o teu financeiro estiver fraco, você já nem consegue investir no marketing. E daí você não gera as levantadas de mão que vão ser atendidas pelo comercial para que você gere clientes, para que daí você não tenha mão de obra na tua empresa ociosa para você entregar. O teu financeiro tem que ser forte. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas atraindo clientes pagadores e qualificados e não aquele monte de curiosos que fica ocupando o tempo do seu vendedor e o seu tempo, mas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas, como ter um fluxo contínuo de clientes pagadores qualificados para a sua empresa. Vai ser um evento de dois dias e vai ter um preço muito, muito em conta para ajudar você a conquistar o fluxo de caixa da sua empresa. Máquina de Vendas Máquina de Vendas